Tá Na Moda, oferecimento Ering Store e Tapetimiga. Olá queridos, bem-vindos a mais um Tá Na Moda, eu sou Fernanda Minelli. E hoje nós vamos começar o nosso programa com uma matéria bem animada que nós gravamos na Ering Store. Logo em seguida, eu e a Juliana Camargo vamos falar sobre um procedimento estético que está super em alta. A Juliana vai esclarecer tudo sobre o Derma Roller, vocês já conhecem? E para finalizar o nosso programa, nós voltamos na Marcenaria Única e iremos mostrar mais alguns espaços decorados para inspirar vocês, dar ideias e também para vocês conhecerem mais um pouco do trabalho dos profissionais envolvidos. Então confiram tudo isso no nosso programa de hoje. E nós estamos na semana que antecede o dia das crianças, por isso eu vim até a Ering de Tapetininga para mostrar para vocês umas sugestões de presentes, de looks para agradar toda a criançada. Aqui você encontra esse espaço que é o espaço Ering Kids, um espaço bem descontraído e confortável para as crianças que por sinal já vieram aqui participar dessa matéria comigo e olha, vão fazer muita farra hoje. E olha só, a gente pode ver que vem uma coleção muito estampada, muito alegre, né? A gente vê os tons de rosa, o coral, o azul e o amarelo muito em alta. Esse azul, um azul mais esverdeado, uma cor bem viva e alegre para esse verão, vem tanto para o feminino infantil como para o masculino. A gente sabe que as peças são todas casuais, bem descontraídas, bem confortáveis, bem assim como criança gosta, né? Eu estou com a Lara, quanto você tem, Lara? Seis. Você tem seis anos, o que você gosta de escolher na sua roupinha? O que você mais gosta, que cor você mais gosta? Rosa. Rosa, o que você gostou dessa roupinha de hoje? Sim. E é você que escolhe suas roupas ou é a mamãe que te ajuda? A mamãe que me ajuda. E você gosta do que a mamãe escolhe? E agora eu estou aqui com o Rian. Rian, quanto você tem? Quatro. Quatro. E você gosta de escolher as suas roupas? Qual que é a cor que você mais gosta, Rian? Roxo. Roxo? Olha que diferente. E essa roupa que você está, é boa para brincar, gostosa? O que você gosta de fazer? Brincar. Do que você gosta de brincar? Esconde, esconde. Esconde, esconde? E com o papai e com a mamãe, você gosta de brincar bastante? Sim. E o Edson já é maiorzinho. Quanto você tem, Edson? Seis. O que você mais gostou da sua roupa? O de seis. E agora eu estou com a Alice. A gente sabe que toda menina gosta de escolher as suas próprias roupas na Alice. Você também gosta? Sim. Que cor que você mais gosta? Rosa. Rosa? É unânime. Todos os meninos gostam de rosa, Alice? Sim. Você gosta de azul também ou não? Gosto. Eu gosto de verde e água. Verde e água. E tem verde e água aqui nas peças, né? Tem. Pega lá para mim uma peça verde e água. Olha. Que linda. É o verde e água. E essa sua roupinha toda estampada, calça toda estampada. Gostou? Gostei. E agora eu estou com a Juliana, que é mãe do Rian. E a gente sabe que as crianças hoje em dia escolhem os próprios looks, né, Juliana? Com certeza. O Rian, desde pequeno, ele tem uma super personalidade. Ele sempre escolhe as roupas dele e é sempre assim. Se ele não gostar, ele não usa. E o que você, quando você vai procurar um look para o seu filho, o que você procura? Então, eu procuro sempre o conforto primeiro, porque ele bagunça muito, corre muito, então tem que ser roupas confortáveis. E bonitas, né? E bem alegres, né? E alegres, porque ele gosta de roupas coloridas, com cores. É o que ele gosta. Olha, acho um charme. Esses looks infantis, que parece assim, mini adulto. Olha essa camisa aqui, fofa. Xadrez. Várias estampas aqui, com outras cores. Olha essa, que graça. Encontrei também aqui a Michelle, que está com a Alice. E a Alice, já vi que é toda vaidosa, né, Michelle? Ah, elas são. Adoram se vestir bem, Fê. E olha, o que ela mais gosta, assim? Ela gosta de vestido, de calça. A Alice é uma criança que preza muito conforto, então ela gosta muito de vestidos. Essa calça que ela está provando de algodão também, foi uma escolha dela, né? E aqui na Hering, ela gosta da coleção inteira. Olha que interessante. A gente sabe que essas camisas, tanto para o adulto, como para o infantil, podem ser usadas de maneira mais despojada ou mais séria. Aqui, uma maneira mais despojada. Por quê? Com uma camiseta, uma t-shirt por baixo. Olha, aqui a gente pode ver ela só fechadinha, que você pode estar falando com uma calça jeans, para um evento mais arrumadinho, ou assim, para algo mais descontraído. Olha esse, gente, que charme. A camisa jeans infantil. Muito bonitinha. E como a Michelle comentou, né, a gente já tinha falado para vocês, todas as peças são em algodão. Então, olha, um toque muito gostoso. E as tendências hoje seguem tanto para o infantil quanto para o adulto. No adulto, a gente vê que o jeans está muito em alta, como eu mostrei para vocês a camisa. E olha, no feminino, no infantil, também um macacão jeans, também de algodão, que olha que peça charmosa, estilosa para a sua filha. Ou seja, a gente está mostrando para vocês algumas sugestões de looks aqui da Hering Kids, né, o espaço todo da Hering Kids é muito confortável. Vocês podem ver que as crianças brincaram adoidado aqui, ou seja, você pode trazer o seu filho, que ele fica à vontade e você ainda consegue achar um look bem legal para ele. Esse é um estilo de peça que me chama muito a atenção, porque a gente lembra tanto da nossa infância, né, as jardineiras, né, porém elas vêm mais repaginadas agora, com estampas de bolinha. Aqui no final, essa aqui não é bolinha, se você olhar bem, são mini coraçõezinhos. Olha que delicadeza que essa peça tem. Isso aqui é o tipo de conjunto que eu gosto bastante, né, que a gente vê que é um conjunto de blusa e shorts com a mesma estampa, né. Dá a impressão que é um macaquinho, mas não é, são duas peças. E o legal é que você pode variar as peças depois. Você pode estar usando só a parte de cima ou só a parte de baixo. Mas olha que charmoso que fica, as duas peças juntas. Mais uma peça em jeans, como eu comentei para vocês que é tendência. E olha, todas têm algum detalhe diferente. Essa aqui tem uma amarraçãozinha nas costas para dar um lacinho, um charme. E aqui a gente encontra as peças mais básicas, né, como blusinhas e camisetinhas. Todas com frases, assim, sugestivas de viagem, né. Uma coisa bem leve, bem solta. Olha, e eles se divertiram, hein. E vocês, gostaram aqui dos looks da Enig de Itapetininga? Não saiam daí, que depois do intervalo tem mais Ana Moda para vocês. Enig de Itapetininga De volta com o nosso Tá Na Moda e hoje nós vamos falar sobre beleza. Nós temos uma dica de um procedimento estético que está bem na moda. Estou com a Juliana Camargo e ela vai contar para a gente o que é o Dermaholler. Tudo bem, Ju? Tudo bem, Fê. Olá, pessoal. O Dermaholler é um procedimento que já vem estando na moda na área da estética há algum tempo. Ele é um cilindro, como vocês podem ver, que tem microagulhinhas, que podem variar do tamanho de 0,5 milímetros até 2,5 milímetros. E, assim, o que significa isso? Varia a intensidade do tratamento e da necessidade que a cliente tem de tratar. O que serve o Dermaholler? O Dermaholler pode tratar cicatrizes de acne ou outras cicatrizes, como estrias. Ele é muito usado e também está muito na moda para tratamentos anti-idade. Então, para rugas, linhas de expressão, para realmente estimular o colágeno. E tem alguma pessoa que não possa utilizar o Dermaholler? Não, Fê. É muito importante que exista uma indicação. Porque é superficial, né? É superficial, as agulhas, pelo menos nos tratamentos estéticos, elas ficam bem sobre a superfície mesmo, fazendo esses micro furinhos na superfície da pele. Existem as agulhas que são maiores e aí já são tratamentos com dermatologia, né? Com a dermatologia, que pode aplicar esses procedimentos e aí atinge um pouquinho mais profundo. Mas é um procedimento que não tem contraindicação. Precisa ser bem indicado, né? Para você não perder tempo. E, claro, é um procedimento que, por envolver agulhas, é dolorido. Então, a gente sempre busca ter uma boa indicação para ter um bom resultado. E esse aqui é o aparelho do Dermaholler, né? Exatamente. Posso pegar? Pode, claro. As manobras são sempre em movimentos verticais e horizontais. A gente faz quadrantes na superfície facial e pode ser aplicado também na região corporal, se o intuito for reduzir, por exemplo, as estrias. Mas no corpo daí vai ser um diferente, né? Não, não. É o mesmo. É o mesmo. Sempre por quadrante, né? Para a gente não perder, não deixar nenhum espaço sem aplicar essas agulhinhas. Depois que você faz o tratamento, o procedimento, né? Quanto tempo demora para recuperar a pele? Fê, em torno de 5 dias, 7 dias, você já está com a pele mais tranquila. Porque a primeira impressão quando você faz esse tratamento é uma vermelhidão muito grande. Mas o grande cuidado é após a aplicação. Então, depois da aplicação pode formar algumas casquinhas. É preciso ter um cuidado com o filtro solar, porque aquela região vai estar mais exposta. Com o sol, então, jamais. Jamais. Por pelo menos 15 dias após a aplicação, sem dúvida nenhuma, pode ter exposição solar. A gente sabe que o Dermaroller é utilizado também no mesmo sentido para quem quer fazer um laser no rosto, para obter os mesmos resultados, né? Exatamente. Quase os mesmos, né? Sim. O Dermaroller, ele é bem comparado com o CO2 fracionado. O CO2, por ser um tratamento dermatológico, a gente consegue dosar mais a intensidade do laser, né? Ele, por ser fracionado também, que até é uma evolução, o CO2 fracionado, ele é uma evolução do laser. Mas dá para dizer que o Dermaroller é melhor que o CO2 ou não? Dá para analisar dessa maneira? Não dá para dizer. A gente poderia comparar pensando em custo-benefício, tá? O preço do Dermaroller, com certeza, é mais barato, é mais viável do que o CO2. Por ser o laser. Exatamente. Mas aí, se a gente for pensar em tempo de recuperação, talvez o microagulhamento seja mais rápido, né? Lesione menos o rosto, né? Ou a região tratada. E tem idade mínima para começar a utilizar, por exemplo, o Dermaroller? Não, Fê. Por exemplo... E volta para acne, né? Acne pode ser gente bem jovem, né? Pode, é. É que, normalmente, as pessoas jovens que sofrem com a acne, vamos supor, 15 anos, 16 anos, elas ainda estão num processo de peles acneicas. Então, o Dermaroller... Não é indicado. Ele entraria para retirar as manchas ou as cicatrizes que já causaram na adolescência. Mas, muitos adolescentes buscam para as cicatrizes causadas pelas estrias, no estirão. Então, fez o... Olha, que legal! Causou a estria e aí você pode fazer o tratamento na região que tiver as estrias com o Dermaroller. Uma coisa que é muito legal e curioso a gente falar é que como o microagulhamento, essas agulhinhas, elas fazem micro furinhos na superfície da pele, a gente pode considerar que elas fazem também micro... como se fossem caninhos. E isso é uma porta de entrada para princípios ativos. Então, eu sempre trabalhei muito associando aparelhos com cosméticos, né? Com princípios ativos. E eu gostava muito e via muito resultado em tratamentos conjugados, quando eu associava o Dermaroller com algum princípio ativo. Por exemplo, o Dermaroller faz os micro caninhos e a gente introduz uma vitamina C. Olha, a ideia absorveu super melhor, né? Aumenta a permeação do ativo, consequentemente, os benefícios todos que a vitamina C nos proporciona, junto a todos os outros benefícios que o próprio Dermaroller vai ter de estimulação de colágeno. Então, você acaba potencializando o resultado de um tratamento que já teria muitos benefícios, você introduz um princípio ativo e aquele tratamento enriquece ainda mais. Nossa, adorei! Acho que você explicou super bem, Ju. Agora eu já estou entendendo bem do assunto sobre o Dermaroller. Achei um tratamento muito interessante. Espero que vocês de casa tenham gostado também, né, Ju? É isso aí. Muito obrigada pela companhia no quadro Bem-Estar dessa semana. Volto a dizer pra vocês, fiquem atentas com profissionais sempre qualificados, observando sempre se materiais como as agulhas estão lacradas, são materiais novos, eles precisam ser exclusivamente seus, não podem ser reutilizados. Então, sempre em busca de profissionais qualificados, porque a estética oferece infinitos tratamentos pra deixar vocês ainda mais bonitas e mais satisfeitas. Semana que vem, então, a gente volta com muito mais. Obrigada, Ju. E vocês não saiam daí que depois do intervalo tem mais, tá na moda. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. AutoMais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Estamos de volta agora com o nosso quadro Tá Na Moda Decoração. Já estamos aqui na Marcenaria Única em Itapetininga. Semana passada nós mostramos pra vocês alguns espaços decorados. E hoje vamos continuar mostrando mais alguns ambientes. Já estou aqui com a Aristeu, tudo bem? Olá, tudo bem? Olha aqui a gente outra vez. Mais uma vez na Marcenaria Única, nesse espaço decor que é feito por profissionais aqui da nossa cidade. São 11 espaços. A gente mostrou quatro pra vocês semana passada. E hoje a gente vai mostrar mais quatro. E a gente já está aqui em um ambiente, né Aristeu? Isso. Esse aí é um ambiente que a Silvia Sala de Estar, né, aqui da Marcenaria Única. Ele foi desenvolvido pelo jovem arquiteto Bruno Ross. O Bruno apostou na cadeira OPA, de friso preto e capaz de conceder um ar moderno ao ambiente. Em conjunto com o detalhe do puff central, todo trabalhado em várias formas e relevos, gerando um grande destaque por sua cor forte e marcante. Já o sofá e estrutura de madeira tem a função de aparador e prateleiras, o que se torna ótimo e essencial para se dividir o ambiente compacto. Outra questão a destacar é o painel de madeira rústica, o qual preencheu parte da parede e do teto, somando assim para um ar aconchegante no ambiente, contando também com iluminação embutida, que, claro, faz toda a diferença. Aristeu, a gente pode ver que é um espaço bem aconchegante, né? Aconchegante, jovem e muito descontraído, né? O que você achou que foi o ponto forte aqui desse espaço? Os tons amadeirados, aí o Bruno brincou com os tons avermelhados e os tons de azul, que é a grande pedida do ambiente dele. Abusou um pouco dos designs, muito arrojado. É verdade. E eu acho que o objetivo dele foi atingir com esse rebaixamento de teto, com essa iluminação embutida, com a televisão, com essa modulação da televisão, tornando esse ambiente de estar muito aconchegante, descontraído e bastante jovem. Toda essa criação foi do arquiteto Bruno Rosso e desenvolvida especialmente para essa mostra pela marcenaria única. Então, essa mesa, essa cadeira... Inúmeras possibilidades, né, Aristeu? Com certeza, com certeza. Vamos para o próximo ambiente? Vamos lá, vamos lá. Mudamos de clima, hein, Aristeu? Nossa, nós juntamos hoje aqui, agora, nesse momento, num clima mega terno. Verdade. Tranquilizante, né? Isso, calmo. Nós estamos aonde? No quarto do bebê. Desenvolvido pela Nanda Mukashi e pela Marina Lobo. Você sabe que eu adorei isso aqui? Eu adorei também. Adorei essas cores que não são... Comum, com amarela e esse tom acinzentado, esse tom mais cimentício. Moderno, né? Adorei. E é interessante que esse trabalho, desenvolvido pela marcenaria única, é todo em laca fosca. Ah, fosca. É uma laca fosca, isso. E usando também alguns amadeirados, que são os laminados. Isso é toda a tecnologia dessa marcenaria que nós estamos aqui visitando hoje. Para o quarto do bebê, as arquitetas desenvolveram um projeto com cores neutras e suaves, misturando o clássico com o atual. As cores escolhidas foram o amarelo e o cinza, em combinação com o MDF madeirado, podendo satisfazer tanto menino como menina. O resultado foi um ambiente aconchegante e moderno, sem impedir a identidade de um clássico quarto de bebê. Olha aí, compondo tem mais esse ambiente, tem uma bicama, né? Que faz parte. Que é necessário, né? Exatamente. Da mãe, para quem vai acompanhar o bebê, né? Isso. E uma ideia bem confortável, achei. E olha, vem cá, tem uma outra coisa interessante. Você que gosta de novidade, olha aqui, ó. Olha. De toque, ó. Tá vendo? Combrita de puxador. Isso. Então fica uma coisa mais leve e com ar mais moderno. Bem mais moderno, né? Isso, isso, isso. E tudo que a marcenaria pode, faz para a gente, né? E nessa combada é o trocador do bebê, tá vendo? Uma graça esse ambiente. E agora em mais um dos ambientes da marcenaria única, por sinal, bem mais sofisticado. Isso. Esse ambiente é do nosso designer de interior, Radamens Rossi, meu particular amigo. E ele tem, assim, todo um lance mais vintage ou retrô? Retrô. Retrô, é então. Vocês vão... Mas está no ar mais moderno também, né? Isso, isso. Uma mistura. Esse tipo de divisória. E as madeiras naturais são todas madeiras certificadas. Vale a pena conferir de perto o pé dessa mesa de jantar, que é maravilhoso. Então vamos ver o que o Radamens pensou para este ambiente. Através de uma simplificação, tanto na composição como no colorido, expondo os princípios que estão por baixo da aparência. Composta unicamente por algumas linhas e blocos de cores bem equilibradas, cria um efeito monumental, apesar da escassez de meios, propositalmente limitados, que emprega. Sala de jantar inspirada em Pierre Mondrian e André Correios. E nesse ambiente, o que me chamou a atenção foi essa composição da mesa, do mesmo material com o detalhe da decoração, né? Isso. Vale a pena mostrar esse acabamento bisotado. Exatamente, que é bastante interessante, nesse laminado de alto brilho, que compõe junto com esse painel. Aqui a gente vê também... Isso. Em contraposição, nós temos aqui um aparador e ele é feito todo em laca fosca. É bastante interessante, que compõe o serviço de mesa. E olha, aqui no caso a gente vê o puxador de maneira embutida, né? Diferente do outro, né? Com certeza. E aí não aparecia nada. Isso. Desenhado pelo Radamés e desenvolvido pela Marcenaria Única. E agora nós estamos no nosso último ambiente de hoje aqui da Marcenaria Única, que é o dormitório de solteira. Desenvolvido pela arquiteta Rafaela Tonita. Bom, a Rafaela, qual é a proposta da Rafaela? A Rafaela, ela abusou de tons amadeirados e pincelou todo esse ambiente com um tom amarelo. Então deixa o quê? Deixa esse espaço tanto para homem como para menina, adolescente, né? A cama de solteiro conta com uma bancada móvel, gavetões funcionais e mesa de apoio que pode ser embutido. O guarda-roupa possui ótimos espaços pensados para organização e funcionalidade. A Rafaela, ela comentou da funcionalidade. Eu achei legal esses gavetões aqui embaixo da cama, né? A Rafaela aproveitou todos os pequenos espaços e criou coisas incríveis. Com essa mesinha de apoio, bem característica de um jovem, gavetões, né? E essa mesa que é legal, né? Isso, essa mesa retrátil, exatamente, essa mesa retrátil que é para servir um café da manhã. Ou um... Tricotar no notebook, seja lá o que for, né? Passar mensagem. É útil, é bem útil, com certeza. Bem legal. Aos pés da cama, bem criado pela Rafaela Tomita, nós temos um baú que aproveita esse espaço e é para esse jovem morador desse quarto jogar as coisas do dia a dia dele e não ficar aquela coisa exposta. Agora, falando pela marcenaria única, achei interessante esses gavetões desse armário. Esses grandes gavetões. De 1,15. Sim, sim, sim. São grandes, hein? E são todos também com esse toque, né? Que a perna... Isso tudo sem puxador, né? A gente percebe que é uma tendência. Exatamente. E todos os tons amadeirados que a Rafaela abusou aqui no ambiente dela. Esse armário aqui, Aristeu, isso aqui já é uma laca também, né? Só que não é fosca, né? Isso é uma laca alto brilho, né? O importante de todo o desenvolvimento de projeto, gente, é internamente. Isso daqui foi desenvolvido, foi criado pela Rafaela e desenvolvida pela marcenaria única. Uns espaços bastante úteis e aproveitados. Essa porta é corredice, olha lá, olha lá. Bom, duas araras. Eu acho isso fantástico, tá? Mais aproveitado. E o legal é que todas as portas têm amortecimento também, né? É. Olha, não bate. Interessante. Bom, esses foram alguns dos espaços aqui da marcenaria única que a gente mostrou pra vocês. Iremos voltar aqui pra mostrar outros espaços. Sim, sim, sim. E é isso, né, Aristeu? É, exatamente. Mostrar a criatividade desses profissionais que, junto com a única, desenvolveram esses projetos. Olá pessoal, mais uma vez obrigado pela audiência. E a reflexão de hoje, vamos lá, uma de nosso amigo Gandhi. Você não precisa apagar a luz das pessoas pra poder acender a sua. Beijo. Até mais. Então esse foi o nosso Tá Na Moda de hoje, que eu espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a vocês que nos assistem, as empresas que nos apoiam e todos os comentários positivos que a gente tem recebido no nosso programa. Muito obrigada. E continuem nos assistindo também pelas redes sociais. Aguardo vocês semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá Na Moda. Oferecimento Hering Store e Tapetininga. Tchau.